Música Já estamos de volta para falar de saúde. De olho no orçamento, a fatura do plano de saúde pode pesar no bolso, principalmente de idosos, já que o valor da fatura aumenta de acordo com a faixa etária. Entenda quais são as regras permitidas para reajuste. É razoável que os planos de saúde sejam reajustados de acordo com a faixa etária dos seus usuários? Razoável é se nós considerarmos a faixa etária abaixo dos 60 anos. Que haja uma proporcionalidade em relação às outras idades, eu acho razoável, desde que não seja abusivo. Mas o estatuto do idoso estabelece a impossibilidade desse reajuste, em função da própria norma constitucional, no artigo 230, que estabelece a necessidade da sociedade, da família e do Estado zelarem pelos interesses e pelos direitos do idoso. Então, razoável seria se não fosse atribuído aos idosos. Então, o reajuste dos planos de saúde, de acordo com a faixa etária, ele é legal ou ele viola o estatuto do idoso? Há polêmica em relação a isso. Há uma decisão do Superior Tribunal que reconhece esse reajuste, mas é uma decisão, a meu ver, vaga. Até porque não fala dos contratos após 2004. Mas acho que esse reajuste, objetivamente, ele viola, sim, o estatuto e os direitos do idoso. E quando que o reajuste pode ser considerado abusivo? Acho que a sua pergunta é muito boa e pertinente, porque o que é abusivo? Vamos considerar as relações de um contrato, o equilíbrio econômico de um contrato estabelecido. Se o contratante não tem condições de arcar com esse reajuste, até porque o contratante é o idoso que recebe um único provento e tem esse provento já massacrado pela falta de reajustes. Então, vem o contratado, que é o plano de saúde, estabelece um reajuste que se torna inviável sob o ponto de vista de pagamento, aí eu entendo que há um abuso, porque não há um equilíbrio econômico do contrato. Então, essa questão da abusividade é uma questão um tanto ou quanto subjetiva, que merece uma análise mais profunda. Mas acho, com toda certeza, que essa abusividade tem muito a ver com as relações que se estabelecem entre as partes e o mercado em si. E o assunto agora é o esporte aqui no Vim TV Notícias. Ontem teve jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro encarou o Atlético Paranaense. Confira os melhores momentos. ...da Copa do Brasil, mexe na bola o Atlético Paranaense. Por dentro e também o Rafael Sobis. O lance começou lá pelo outro lado. Henrique busca o fundo, recupera o Atlético Paranaense. Vamos ao escanteio. Aqui na área tem a presença do Dedex, o Renan Lodi. Ele consegue fazer o passe. Pablo está na área, vem cruzamento para ele, forte demais. Egídio na Jonathan. Rafael Veiga entrou, o Pablo também. O cruzamento acontece, é para o Pablo, forte demais. E esse é o Rafael Veiga com o Rosseto mais uma vez. Dá combate ao Lucas Silva. Rosseto se atrapalha para sair dele. Vamos ao escanteio. Foi lá no tumulto, hein? Quase. Vamos nessa. Bola parada. De Arrascaeta. Dedex se apresentou por ali. Ele acaba desvio. Do lado tem o Rafinha. Bom ataque no Cruzeiro. Parte Rafinha. Na entrada da área tem o Lucas Silva. O Tio Gonçalves tentando empurrar o Léo. De Arrascaeta no escanteio. Buscando o Henrique. Rolou o desvio. Rafael. O corte. Aparece o Nicão por ali. Com o Nórdia aqui no fundo. Com o Nicão mais uma vez. Vem cruzamento. Bloqueado. Na fase oitava de final no ano 2000. Nicão. Ele vem para o cruzamento por aqui. Rosseto se apresentava. Ser Lúcio Gonçalves. Boa abertura com o Egídio. Pra De Arrascaeta. Grande lance. Ele finaliza. Volta pra De Arrascaeta. Não deu. Bloqueio para cima dele. No Mineirão. Vamos nessa. Dedé entrou por ali. O Santos saiu. Mas o Paulo André também entrou. É o Sobis. Joga assim. Pode jogar assim. Rafael Sobis. Ele vem para o escanteio. Conseguiu o corte. Tiago. Lúcio Gonçalves. Bolão para o Pablo. Vem Pablo pra finalizar. Bem colocado o Fábio. Pascoal acabou de falar sobre isso. Não é verdade. Olha o Santos por aqui. Esperando. Perdoa do Lúcio Gonçalves. Egídio para o cruzamento. Rafael Sobis. Vem pra área. Pra cabecear. Tiago Helena. Aqui sai o passe pro Nicão. E partiu o ataque do Atlético Paranaense. Nicão tenta buscar o Pablo. Sai do gol. Lucas Silva. Boa abertura. E aqui o Thiago se apresentou. Consegue. Abertura com Rafael Sobis. Thiago Neves entrou. Rafael Sobis tenta o chute. E defesaça do goleiro Santos. Que chute. Ação do Cruzeiro. E que finalização. Sobis no escanteio. É fechadinho. Quase deu pra diferença. Foi assim na Copa do Mundo. Thiago Neves pra bola. É lá no tumulto. Consegue o... Rafael Sobis pro escanteio. É fechadinho. Henrique entrou por ali. Sai do que segue o mínimo. Mas já tem marcação do Rafinha. A tentativa é o Lorde mais uma vez. Acaba desviando por ali. Fábio e corte. Volta o Edilson que encara Nicão. E passa legal. Edilson pro lançamento. Ninguém lá do outro lado. Partiu o ataque do Cruzeiro. Vem Rafinha. Sai a trama por ali. Com Sobis que tenta devolver pro meio. De Arrascaeta bate a falta. É fechadinho. Estava no Henrique. Não deu pra ele. Nicão fez o... O campeão permanece muito vivo. E aqui Raniel entra. Amor a mão. O Santos sai do gol. É pênalti. O árbitro não marca. Achei que foi. Mas eu não tenho que achar. De Arrascaeta vem pro fundo. Tá valendo o lance. Passa... Ele volta em Edilson. Enveredou por dentro o Edilson. Pra finalizar. Santos tá lá pra garantir. Deram um espacinho mínimo. Mas tem um rebote. Insiste Rafinha. Outra vez com De Arrascaeta. Vem cruzamento. Fechado. Em BH. Oito escanteios para o Cruzeiro. Dois para o Atlético. Outra vez a bola fechada. Dedé se apresentou. E tinha gente pedindo a saída do Lute. Gonçalves pra aqui. Vem Pablo. Olha o ataque do Atlético. Lodge. Vai pra garantir. Com o Edilson também fechando. Bom lançamento pro Rabinho. Que vai por dentro. Chega forte o Cruzeiro. Com o De Arrascaeta. Pinta a chance dele. E a rede. Gol. Pro time do Cruzeiro. E a vitória. Dando a condição de passar para outra fase. Para a equipe milenor. Chega bem o Atlético. Brené. A rede. Gol. Gol. Bergson. O técnico Mano Menezes fez uma avaliação do time neste jogo. Que para ele exigiu muito esforço tático diante da nova equipe do Atlético. O Cruzeiro teve algumas dificuldades. Normal. Vamos lá. E se classificou. O que mais interessa hoje que se classificou. Um bom dinheiro na conta. Mas está dentro do que você previu em relação às dificuldades que o Cruzeiro teria hoje contra esse Atlético Paranaense? Boa noite a todos. Primeiro eu acho que o Cruzeiro fez um bom jogo. O jogo de hoje era um jogo perigosíssimo. Não pelo adversário. Só pela circunstância do jogo. Ninguém sabe como as equipes iriam voltar. Você não tem parâmetro. Nós, né. No nosso caso, não sabemos nem como o Atlético iria jogar. Porque está com um técnico novo. Mudou bastante. Chegou com uma equipe bem diferente daquela que até nós esperávamos que jogasse. Já exigiu bastante da gente taticamente no jogo. E por isso eu saio satisfeito em termos de posicionamento tático da equipe. E o Cruzeiro fez um bom jogo. Fez um jogo equilibrado. Um jogo maduro. Um jogo consciente. Foi apertando, apertando. Até marcar o seu gol. E não sai com a vitória por esses detalhezinhos do jogo. Mas hoje não precisava a vitória. Hoje precisava a classificação. Ela veio com o empate. E eu saio satisfeito. Estou muito contente com aquilo que os jogadores produziram. E é daqui para cima agora. Daqui para mais. Você deve ter atenção pela produção dos jogadores. Te agradou também a modificação, a entrada do Renéu dando uma nova configuração no ataque. E aí no caso deles, pelo tempo que ele ficou parado e também que ele jogou hoje. É, por isso que eu acredito que é daqui para cima. Ainda temos jogadores quase que estreando em competição. Então gostei, gostei daquilo que a equipe passou a fazer. É um jogador de outra característica. Com mais força física, com mais presença. É um jogador da função. Mas ele não tinha ainda essa capacidade para jogar 90 minutos. Então nós deixamos para uma segunda parte. Para que a equipe tivesse alternativas para buscar melhora. Não foi possível vencer da outra maneira. Melhoramos com a entrada dos jogadores. Acho que alguns notadamente ainda não estão no 100%. Mas a gente vai crescer em cima de vitórias, em cima de classificação. Não é fácil chegar na reta final da Copa do Brasil todo ano, não. Precisamos também um pouco mais da ajuda da arquibancada. Hoje em determinados momentos, né? Teve muito silenciosa. Torcer contra 2x0, 3x0 a favor. Aí eu também torço. Mas nós precisamos da ajuda. Nós precisamos do empurrão nos momentos mais difíceis. E a torcida do Cruzeiro sabe da importância que ela tem para a nossa equipe. Então vamos com essa classificação ficando mais forte. O torcedor vai acreditando mais. Vai sentindo a necessidade de ajudar porque é assim. Eu estou aqui há três anos e nos dois primeiros nós chegamos na semifinal. No primeiro chegamos na semifinal, paramos. No segundo chegamos em que constatamos o título. E agora estamos já na quarta de final de novo da Copa do Brasil. Todo mundo quer chegar aí. E muita gente ficou pelo caminho, muita gente boa. A gente tem que saber valorizar isso, respeitar, porque é muito difícil você chegar sempre a todos os melhores. Só lembrando que o Cruzeiro joga nesta quinta-feira pela 13ª rodada do Brasileirão contra o América, às 7h30 da noite, no Mineirão. E o assunto agora é o tempo. Vamos saber como ficam as temperaturas para esta quarta-feira em Montes Claros e região. Em Montes Claros, dia de sol, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Na cidade de Brasília de Minas, o tempo também permanece com sol, com mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Coração de Jesus, os termômetros oscilam entre 18 a mínima e 30 graus a máxima. Já na cidade de Miravânia, mínima de 17 e máxima de 29 graus. E na volta do intervalo, a gente retoma o assunto sobre o direito da pessoa idosa. E na volta do intervalo, a gente retoma o assunto sobre o direito da pessoa idosa.